Música Vamos lá, salve galera, to class bullet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje venho com uma continuação aí ó, em busca do primeiro amigo de verdade, Hotwiler, certo? Então já deixa o likezão aí para fortalecer que ajuda demais, tá? No vídeo anterior aí, eu coloquei todos esses cachorros aí ó, olha o tanto, beleza de cachorros que a gente foi juntando E todo level 1, só que é todo cachorro que pega nos mapas aí, mapas, minis eventos aí e tudo mais, tá? Fui testando um por um e nenhum deles forçou esse cachorro a vir o level 4, tá? Esse cachorrinho aqui eu peguei ele no evento, no último evento que teve, tá? No passe também vai funcionar esses cachorros que você pega de level 3, beleza? Primeiro, você teste todos os seus cachorros, tá? Como assim testar, né galera? Tem um baguizeiro aí para você poder estar alterando as habilidades dele, tá? Agora sim, a gente vai estar utilizando a ração, tá? Beleza? Vou adicionar a ração aqui ó, 21 minutos aí, beleza? E eu vou mostrar aqui para vocês ó, vou evoluir ele, ele veio no level 3, tá? Olha as habilidades aí, caraca, já pensou logo de cara o amigo de verdade desse jeito assim? Beleza? E olha, ele veio com o Resiliente 40%, né? E o Predador 2, tá vendo as habilidades que veio aqui ó? Agora eu vou mudar essas habilidades, né? E eu quero estar forçando ele vir o level 4 também E como que a gente faz isso ó? Primeiro a gente coloca aquela raçãozinha ali né? Que ela vai ajudar aí na evolução todos os cachorros aí, tá? Ele não veio o level 4, tá? Eu queria que ele viesse o level 4 O que que eu vou fazer? Vou fechar o jogo completamente aqui agora, tá? E vou realizar a colagem de pasta, beleza? Ou você pode estar instalando, instalando o seu jogo aí também Para quem joga no iPhone, tá bom? Vamos lá Prontinho galera Já realizei aí a colagem de pasta E pode ver que ele voltou, tá? Aí como que a gente altera as habilidades dele agora E também força, né? O intuito é que a gente forçar ele Vira o level 4 O que a gente vai fazer? Vamos colocar a ração aqui de novo Beleza? Olha lá, a ração Tá? A alimentação eu não vou adicionar agora Vou adicionar na hora que eu for fazer o cruzamento Os cachorros aí, tá bom? Ó E agora a gente vai evoluir o Romeu, tá? Esse cachorro aqui, ó Aí as habilidades que apareceram nele aqui, ó Ele vai passar para esse, tá? Tipo, ele vai meio que roubar as habilidades ali, né? E aqui vai vir as habilidades novas, tá? Beleza? Olha aí, ó Beleza? Agora veio o Resiliente 60% E veio a Súcia Um, né? É o máximo É um ponto Então é assim que a gente vai mudando As habilidades dele, tá? Eu fiz isso com todos os cachorros que eu tenho aqui Fui fazendo, né? Um por um aí Evoluindo eles tudo aí Para ver se eu conseguia forçar Ele Esse cachorro em vez dele Ele evolui como level 3 Ele evolui como level 4, tá? Porém, que nem eu falei já nos vídeos aí Cachorro de level 1 É bem difícil mesmo Eu testei só para falar Vai testa, tá, galera? Porque já aconteceu, né? É Testei todos esses cachorros aqui, ó Nenhum deles, tá? Transformou o meu cachorro em level 4 Ele mudou as habilidades, tá? Ele muda as habilidades aí normais, tá? Mas ele não forçou a vir o level 4 Vou fazer de novo, tá? Pode ver, ele veio com 60% Agora eu vou criar dois cachorros Aí ele vai mudar a habilidade, tá? Vamos lá Vou realizar a colagem de pasta de novo Galera, esse vídeo ele é muito importante aí Para você Que está no início, né? Pode ver Eu estou no level 131, tá? É... Nas outras contas lá Foram mais fáceis Porque eu já tinha cachorro de level 2 Já tinha cachorro de level 3, né? Na casinha do cachorro aí Então eu colocava eles Evoluía Tchum, né? Agora aqui, ó Completamente do zero Eu não tenho nenhum cachorro de level 2 Level 3 Beleza? Ó, vamos criar eles aqui Vou colocar a ração de novo Será que não está adiantando nesse caso aqui? Porque ele não veio o level 4, né? Ó, vamos criar um Vamos criar dois, tá? Ó, criou dois E agora vamos evoluir ele Vamos ver as habilidades que vão aparecer, ó Então, está vendo? As habilidades, ela está alterando, tá? Porém, ele não veio o level 4, tá? Ele não veio o level 4 Qual que vai ser o procedimento que a gente vai fazer aqui agora, galera? Eu vou estar cruzando, tá? Eu vou... Cinco cachorros Eu não vou cruzar todos, tá? Porque o que acontece? De level 1 Ele é perfeito Para você estar mudando as habilidades Entendeu? Quando você já pegar Quando ele vier level 4 Monstro Aí você usa só os cachorros de level 1 Para estar mudando as habilidades Que eu mostrei aqui agora Tá? Agora Para forçar O cachorro A vir o level 4 É bom estar utilizando o cachorro de level 2 Level 3 Que tem a chance De estar forçando Ele fazer isso, tá? Então, o que eu vou fazer? Por hora eu vou colar pasta aqui Para esses cachorros eles voltarem E vamos para o cruzamento agora de cães, tá? Beleza? Vamos lá Vamos lá então para o cruzamento, tá? O vídeo anterior é esse aqui Eu colocando esses cachorros aqui E explicando aí O que a gente vai estar fazendo Nessa série, nessa minissérie aqui, beleza? Eu vou deixar no comentário aí fixado, tá? Vou deixar no comentário fixado Para ficar mais fácil Para você poder estar encontrando aí o vídeo anterior Vou adicionar então agora A ração Deixa eu colocar um pouco Vou adicionar esse alimento Assim por enquanto Beleza? E o que eu vou fazer, galera? Eu vou criar aí Um casal, tá? Casal aí Vou cruzar esse casal aí Para dar um filhotinho novo aí Beleza? E vou esperar esses filhotinhos crescerem aí Para tentar uma nova Uma nova linha, né? Uma nova linha de cachorros aí Beleza? Se esses cachorros que eu É... Que eu evolui para o level 2 Se eles verem o level 2 Eles não forçarem O... O bonitinho aqui a crescer Aí eu vou cruzar eles de novo Tá? Mas aí a gente vai estar fazendo os vídeos aí Tá, galera? Vamos lá Vamos cruzar primeiro esse daqui, ó Beleza? É... E agora a bolinha Aquela bolinha Tá? Vou cruzar Vou cruzar o bolota Poluir, né? A sande Então já temos dois, né? Uhul Agora vamos para isso Beleza? Agora Já temos três, tá? E agora A bola Tá Perfeito Então precisamos de mais um casal aqui Vai ser Ó, outra dica interessante Vou até evoluir isso até aqui, ó Tá? Perfeito E essa daqui Agora o que eu vou fazer? Vou fazer um autosave, tá, galera? Porque o que acontece É sendo que um vai ficar sozinho, né? Vai ficar sozinho Pra falar a verdade Deixa eu criar mais um Seis então, tá? É... Vamos lá, ó É... É o restante Eu vou deixar eles aí Pra eu estar utilizando eles Pra mudar As habilidades, né? A cruzar todos aí, galera Porém Pode ser que de primeira Eu já consiga estar forçando ele A virar o level 4, né? Aí... Vamos ver o que vai acontecer aí, ó Beleza? Então tá vendo? Dá pra cruzar eles aqui agora A gente vai ter o... O casal certinho Só que agora eu vou querer Um casal de cada Por exemplo Aqui vai ter que vir o... Vamos ver o que vai aparecer aqui, ó Polinha, tá? Ó Não clique em andar em características Em nada que você for fazer nos cachorros, tá? Só buga eles Ó, então temos aí o nosso primeiro cruzamento Lá dos pretos É o cometa, né? Beleza? Então vamos lá Vamos mandar ele pra casinha aqui, tá? Galera Vamos ver se vai vir um... Ó, vamos cruzar agora O Polota com a Sandy Essa aqui tanto faz Porque eles são Husky, né? Então vou ter que pegar outros filhotes Que eu passei aí Pra poder estar cruzando entre eles Tanto faz aí Vê o Todd Todd cinza, tá vendo? Beleza Foi pra lá Todd Agora aqui, galera A gente precisa de uma fêmea, tá? Tem bug aqui pra trocar o sexo Se vier um cachorro macho Eu vou fazer um autosave Tá? Vamos lá Ó, então veio o cachorro macho, tá? Eu preciso aí, ó É, deixa eu sair aqui do mapa Agora aqui eu vi que eu acho que vou ter que cruzar Evoluir mais um ali Porque tem os Husky, né? Os Husky ali, eles Eles são separados, né? Eles só vão... Só vai dar pra cruzar entre eles Vamos ver Será que é de novo? E se você tá curtindo aí Já deixa o like, tá? Beleza? Fortalece aí, ó E agora vamos cruzar esses aqui, ó Se vier, é... Precisa vir cachorro fêmea Viu dois cachorros machos Viu dois cachorros machos? Viu mais um? Ó, veio o Fred, tá, galera? Veio o Fred Eu vou deixar mais um cachorro macho Beleza? Esses dois aqui tem que vir fêmea Tá? Esses dois aqui tem que vir fêmea Deixa eu fazer um autosave aqui Era pra eu ter feito agora Então tem três cachorros machos Tem um Husky Né? E esses dois aqui tem que vir cachorro fêmea Pra eu poder tá cruzando com os outros Vai ficar sobrando um Eu vou criar... Eu vou criar mais um ali, tá? Peraí Lá Agora tem que vir fêmea Ó, não veio fêmea, tá, galera? O que é que eu vou fazer aqui agora? Vou fechar o jogo completamente Vou realizar a colagem de pasta, tá? Ou instalar e instalar o jogo aí Pra quem joga pelo iPhone, tá bom? Pronto Já realizei a colagem de pasta Agora vamos para o cruzamento deles de novo, tá? Peraí, ó Eu bidu Eu macho de novo, tá? Então vou realizar a colagem de pasta de novo, tá? Até vir cachorro fêmea, tá bom? Eita, galera Finalmente aí, tá? Eu colei pasta Dessa vez demorou, viu? Eu acho que eu colei pasta umas oito vezes aí Pra aparecer aí o filhotinho fêmea, tá? Então vamos fazer um autosave aqui Vou sair do mapa Entrar de novo E agora vamos tentar com este outro aqui, tá? Eu deixei... Vamos ver se vai vir de primeira Não veio, tá? Ó, esses filhotinhos aqui, ó Que eles têm a cor especial Branquinho, pretinho também É... Tigrado Entre outros Dá pra você escolher a cor, tá? Que você quer manter Beleza? Então quando você ver um cachorro ali Pode cruzar ele normal Que na hora que... O cruzamento dá pra você escolher a cor, tá? Porém eu vou ficar fazendo aqui Até ele vir feia De novo E olha aí também Finalmente Apareceu a Lady Olha aí Mandar para a casinha do cachorro, tá? Então conseguimos aí, galera Fazer aí Tem um husk, tá? Tem dois aqui, ó São três, né? Eu acho que vou cruzar mais um aqui Pra gente... Vamos cruzar mais um Tá? É... Vou colocar esse daqui Beleza? Pra ficar três certinho aí, ó Tá bom? Aí o restante, galera Vamos lá cruzar ele Vamos fazer um auto save aí Vou esperar eles crescerem agora Vamos lá Tomara que venha mais uma fêmea de primeiro Pra não precisar colar pasta de novo, tá? Aí você vai colar no pasta aí, galera Até aparecer ali na hora do cruzamento O cachorro que você quer Tá vendo como é que funciona? É... É muito bom Agora vamos voltar aqui Tomara que venha de primeira, né? Ó Vamos ver aí o todinho E a tatá Nikita de primeira Beleza, galera Ai, é coisa boa Tá vendo, ó? Então temos aí Essas três... Ó, temos essas tentativas aqui Tá? Eles vão evoluir agora E vão virar de level 2 Provavelmente, tá? Beleza? Se eles não vierem de level 2 Galera Olha aí, ó Que legal Se eles não vierem de level 2 Aí eu vou cruzar Ó, dá pra cruzar isso Isso aqui, ó Vai ter mais três cachorros aí Pra eu poder estar testando, tá? E agora É esperar Beleza? É esperar Depois eu vou ver se eu faço Que eu gravar esses vídeos aqui Que eu vou soltando esses vídeos aí, né, galera? Beleza? Pra vocês já assistindo Aí, tá? Depois, no finalzinho Eu acho que eu vou juntar Todos esses vídeos E fazer um só, né? Porque pode demorar Isso daqui Ou pode ser rápido, tá? Beleza? Não sei Vamos ver Vou deixar esses outros filhotes De level 1 O que eu vou fazer agora? Eu vou esperar esses filhotes Crescerem Tá? Eu vou evoluir eles Né? Vou evoluir eles E vou ver se algum desses Aqui vai forçar Esse cachorro A vira level 4, tá? Com esses cachorros Que eu fiz aqui Que eu coloquei aqui agora Se nenhum desses cachorros Forçar Ele vira level 4 Eu vou abrir todos Esses aqui de novo Vou ficar fazendo Sequência Testando Fazendo várias coisas aqui Quando eu ver Que nenhum desses cachorros aí Conseguiu Né? Tá forçando Ele vira level 4 Aí eu vou cruzar Esses aqui, ó Tá? Os que vieram level 2 Com o level 2 Aqui, tá? Beleza? É... E vou esperar de novo Aí eu vou tentar Mais uma vez Né, galera? E se não funcionar Eu vou ter que cruzar Esse level 1 E vou ter que repetir Esse processo Então por isso Que pode ser rápido Tá? Pode ser que logo de início A gente já consiga Já tá evoluindo ele Tá passando Pro level 4 Beleza? Ou pode ser que demore Um pouco aí Tá bom? Por enquanto aí É isso Eu espero que você tenha curtido Deixa o seu like aí Pra fortalecer Se você ficou com alguma dúvida Deixe nos comentários Que eu vou responder também Tá? Vou adicionar a alimentação Aqui toda É... 24 horas Né, ó Tá, pega Coloquei alimentação demais Ali Eu tô... Rapaz Tá, tá Deixa assim agora Foi um dia e uma hora Eu tô... É... Não pode estar gastando Tanto assim, não Porque pode ser que eu precisa Eu preciso demais aí, né Mas... É... Cruzar ele de novo Mas até lá Eu vou farmando aí E vou juntando de novo Tá bom? Beleza, galera? Então este é o vídeozera de hoje Cara, pegar o primeiro Hot Rider Amigo de verdade É ver se é insano Tá bom? Então tamo junto aí Grande abraço E... Fui! Valeu! Sucesso! Sucesso!